O bar não é só o cenário, mas é o útero. Arriba! Arriba! Nós descobrimos que tudo que a gente queria recriar se passava num bar. Tem um dedo duro no pedaço. O fechamento do bar Esperança é um atentado às liberdades democráticas. Nós queríamos construir uma nação, uma nação nova, um país novo. E o bar era o símbolo disso. Você enlouqueceu? Eu não, o mundo. Eu sei! Fazendo caras de intelectual da geração perdida, fingindo que é agressivo e vingador, não é o Hemingway de merda! O vício desde o início.